Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da E.A. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se oito alunos do CFS da E.A. entrarão em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila, então o número de formas diferentes de se fazer essa formação é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. São oito alunos. Para cada aluno eu coloquei um tracinho bem aqui. Esse primeiro lugar já fica ocupado pelo aluno mais alto. Então, para ele, a gente tem apenas uma opção. Como o total é de oito alunos, a gente já tirou um aluno para colocar aqui, sobram sete opções para cá. Em seguida, escolhido uma opção para cá e para cá, sobram seis para cá e a gente continua com esse raciocínio. Então, o número de formas diferentes de se fazer essa formação vai ser dado por esse produto aqui. Aí é só calcular. Uma vez dois é dois. Duas vezes três é seis. Seis vezes quatro é vinte e quatro. Vinte e quatro vezes cinco é cento e vinte. Cento e vinte vezes seis é setecentos e vinte. E setecentos e vinte vezes sete, vejamos, é igual a cinco mil e quarenta. Então, o número de formas diferentes de se fazer essa formação é cinco mil e quarenta. Item correto, item A de avião. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. Envie uma mensagem para mim e se a gente tiver algum tempo disponível, a gente pode até combinar uma aula dessas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho